Lula foi aplaudido de pé até pelos bolsonaristas. Vamos pegar o exemplo do Arthur Lira, que está aqui o presidente da Câmara. Arthur Lira é nosso adversário político desde que o PT foi fundado. Ele é nosso adversário e vai continuar sendo adversário. Nós temos um momento de campanha em que nós vamos nos xingar, nós vamos falar mal do outro. Mas quando termina a eleição, que cada um assume o seu posto, ele não está aqui como Arthur Lira. Ele está aqui como o presidente de uma instituição que o poder executivo... Uma instituição que o poder executivo precisa mais dela do que ela do poder executivo. Não é o Lira que precisa de mim. Eu é que mando os projetos feitos pelos ministros, pela sociedade. Eu é que preciso dele para colocar em votação. É como nós, dirigentes sindicais, a gente passa a semana inteira na porta da fábrica xingando o patrão. Mas quando a gente senta para conversar com ele, a gente senta de forma civilizada e a gente quer que ele atenda a nossa reivindicação. É esse comportamento que nós temos que ter para a gente poder consolidar o processo democrático nesse país. É a convivência democrática na adversidade. A gente se descercia com isso. Aplausos